Uma explosão de adoração, uma explosão de louvor Uma explosão de adoração, uma explosão de louvor Uma explosão de adoração, uma explosão de louvor Não vai ser tão te adoro, eu sou Ei, Maria, vamos te dar Um anúncio não fica escrito Totalmente apaixonado por Deus Um grandeiro canto e tremendo tesouro Vamos para a nossa terra, Senhor Vamos para a nossa terra, Senhor Vamos para a nossa terra, Senhor Uma explosão de louvor 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 O que é o meu amor? O que é o meu amor?